Música Na manhã desta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022, a EASA, Escola de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas, realizou na Praça de Armas Batalhão Curupaiti a formatura de encerramento do primeiro turno do curso de aperfeiçoamento de sargento das armas, CAS Primeiro Turno 2022, que tem por finalidade a entrega da quaderna de sargento aperfeiçoado aos concluintes do curso. A cerimônia, que foi presidida pelo Sr. General de Brigada Marcelo Rocha Lima, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, contou com a presença de comandantes e adjuntos de comando de organizações militares e demais autoridades civis e militares. Durante a solenidade, foi entregue a medalha Marechal Hermes, aplicação e estudo como reconhecimento pelo desempenho durante o curso, aos primeiros colocados de cada arma. Os agraciados foram o 2º Sargento Wagner Reginato Garcia, do 52º Batalhão de Infantaria de Selva, 2º Sargento Ronaldo Alexandre Castro, do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado, 2º Sargento Alex Rossado Mastelotto, do 19º Grupo de Artilharia de Campanha, 2º Sargento Felipe Guazo Guerra, do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, e ao 2º Sargento Guilherme Luiz Teixeira, do 52º Batalhão de Infantaria de Selva. A turma do 1º Turno do CAS foi composta por 273 sargentos, tendo sua fase presencial iniciada no dia 3 de março de 2022, visando ampliar os conhecimentos por meio de um contínuo aperfeiçoamento e qualificação dos sargentos das armas do Exército Brasileiro, habilitando-os para as graduações de 1º Sargento e Subtenente. Além da valorização do profissional, o curso garante a difusão de conhecimentos e de técnicas específicas para um melhor desempenho das suas atribuições nas organizações militares que estiverem designados, sendo vetores de liderança e dos valores éticos e morais preconizados pelo Exército Brasileiro, mantendo a excelência da instituição como servidora da pátria. Coronel Fioravante, comandante da EASA, Escola de Aproveitamento de Sargento das Armas, mais 273 brasileiros hoje saem daqui felizes, o sorriso no rosto deles por estarem se graduando, saindo melhores do que chegaram, como dizia o discurso. Qual é o sentimento do Coronel que vê essa felicidade, os familiares, uma integração muito grande? Bom dia a todos, é um grande prazer nós estarmos recebendo vocês hoje aqui na nossa escola. O nosso sentimento também é de muita alegria, é um sentimento de cumprimento do dever da nossa missão aqui, que é uma missão muito nobre de aperfeiçoar todos os sargentos das armas do Exército Brasileiro. E fazemos essa missão, como você bem destacou, com muita alegria. Essa alegria que a gente vê aí dos sargentos que concluem o curso, dos seus familiares. E a gente fica muito feliz de ter mais 273 novos sargentos aperfeiçoados entregando-os ao Exército Brasileiro. Eu acho interessante destacar também, Fioravante, que nós temos aqui pessoas, eu acho que de todos os estados do Brasil. Exatamente, os nossos alunos, eles vêm de todas as regiões e de organizações militares que estão em todos os rincões da nossa pátria. Pois é, e daqui eles levam a cultura, levam o nosso chimarrão, o nosso churrasco, o jeito gaúcho de ser. Exatamente, para alguns deles, a grande maioria, às vezes é uma oportunidade única de vir para cá, de travar o contato com a cultura rio-grandense, com os nossos costumes e levar um pouco de tudo isso para todos os lugares aí do Brasil. Bom, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, nós que agradecemos aí por vocês sempre estarem acompanhando aqui as nossas atividades. É um prazer muito grande a gente estar sempre com essa parceria com vocês. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. A Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos do Exército em Cruzalta formou 273 novos integrantes. E a gente está aqui com o primeiro colocado da formatura de hoje, Alex Rosado. Qual é a sensação, Alex, entre 273 colegas de ser o primeiro nessa lista? É uma experiência única, né? Então, em toda carreira a gente é preparado para diversas missões, desafios que estão por vir, né? Então, com certeza uma grande conquista, tanto pessoal quanto para a minha família também. Conta um pouquinho da tua história para a gente entender. Sempre foi o teu sonho ser militar? Sim, desde criança que sempre sonhei ser militar, eu ingressei as três exércitos no próprio quartel que eu estou servindo atualmente como soldado recruta, porém eu já havia passado no concurso, né? Então, eu só estava esperando ser chamado. Então, em 2011 eu fui chamado, fiz o básico em Plumenau, Santa Catarina, depois fiz fazer a qualificação e artilharia em Três Corações de Minas Gerais. A Escola de Sargentos das Armas, a ESA, ela forma mais ou menos o sargento para a parte operacional. E após dez anos de formado, a gente vem para o CAS para fazer como se fosse a parte administrativa. Então, voltando para a minha OEM agora, eu estou habilitado a participar das funções administrativas do meu quartel. Você já tinha na família militares? Sim, o meu tio é sargento do exército, hoje ele é tenente de QO, também serve na minha cidade de Santiago. Qual é a importância que você vê na carreira de militar? Bom, o CAS abre muitas oportunidades, tanto no exército brasileiro, quanto para emissões para o exterior, porque a partir de agora a gente começa a concorrer emissões para o exterior. Então, com certeza, ele abre um leque de oportunidades na carreira de militar. O que você acha que foi o diferencial para conquistar o primeiro lugar entre 273? Sem dúvida, o apoio da família e dos amigos, porque como o nosso turno de formação se formou há 10 anos, muitos deles a gente ficou praticamente esses 10 anos sem ver. Porém, ao chegar aqui, todos nós praticamente voltamos a ser a mesma família de 10 anos atrás. Então, um sempre apoiava o outro, sempre incentivava o outro. Mostra para nós aí a distinção que você recebeu. Então, essa é a medalha Marechal Hermes, que é agraciada aos primeiros colocados de cada turma. Então, aqui na EASA são cinco turmas diferentes, das cinco qualificações. São artilharia, cavalaria, infantaria, comunicações e engenharia. Parabéns, né? Para quem você dedica essa medalha? Primeiramente, para a minha família, né? Os pais estão aqui, alguns não puderam vir, em razão do deslocamento da cidade de Santiago. Para os meus amigos e para todos aqueles que merecem, né? Porque eu fui ajudado por muitas pessoas que não estão aqui. Mas eu agradeço a eles também, todo o apoio foi disponibilizado. Quantos por cento da tua formação foi física e quantos por cento foi psicológica, foi mental? A preparação, ela começou desde o ano passado, né? Porque são seis meses em AD, que começou dia 9 de agosto, com provas e todo o conhecimento que a gente vem adquirindo nessa fase AD para chegar aqui e aplicar diretamente com outras provas também. Então, foi muito mental, mas também teve a parte física também. Parabéns. Muito obrigado. Pedro Flauzino, o sargento Flauzino, 33 anos, veio de Rio Branco, no Acre, aqui para Cruz Alta, buscar sua formação. Queria que o senhor contasse para nós, quando surgiu no senhor o desejo de ser militar, de seguir a carreira militar e de sair de tão longe, né? Para tão longe buscar sua formação. Eu sempre fui um entusiasta da carreira das armas, certo? Tenho familiares que são militares, tenho diversos amigos que são militares. Então, desde criança eu sempre tive esse sonho de ser militar, principalmente do Exército Brasileiro. Então, eu nasci para ser militar e eu vou ser militar para o resto da minha vida. Legal. Rio Branco, no Acre, para Cruz Alta, muda muito? Com certeza. Principalmente relativo ao clima. Rio Branco é uma cidade muito quente, muito úmida. Nós chegamos aqui, essa queda da temperatura, mas nada que o militar não está acostumado, né? A gente está sempre rodando de um lado para o outro. Então, a gente tem essa parte da adaptabilidade, né? Nossa resiliência. Então, nós já estamos acostumados com isso. Legal, né? O senhor experimentou o chimarrão. Qual é a cultura que o senhor leva daqui para a sua capital? Ah, com certeza. O chimarrão foi muito importante. Foi um olhado muito grande nesse frio aqui do período do caso, né? Porque quem é que a gente toma o chimarrão já dá uma ajuda. E o que eu estou levando para cá é a amizade, o calor humano do pessoal gaúcho. Isso é importante. Legal. Depois daqui, qual é o seu próximo passo? O senhor já determinou uma meta? Então, eu vou retornar para a minha OEM, né? E cumprir as diversas missões aqui, que agora estou apto a cumprir, depois da formação aqui do nosso aperfeiçoamento aqui no caso. É um investimento que se faz de tempo, de dinheiro, né? De dedicação. Com certeza, mas é muito importante, né? Para a nossa carreira. E o militar aperfeiçoado, ele é um militar diferenciado, vai poder cumprir missões além do que ele já cumpria. Parabéns, né? Leve um abraço aí para os acrianos. Sim, com certeza. É porque eu sou de Minas Gerais, né? Mas como eu falei com o senhor, a gente está sempre mudando e tudo mais. Então, eu vou levar um abraço aqui do Rio Grande do Sul lá para o Acre. Esse Brasil é muito grande, né? Com certeza. O Brasil é espetacular e um país igual nosso não existe. Legal. Parabéns mais uma vez. Senhoras e senhores comandantes de organizações militares daqui de Cruz Alta e daqui do Rio Grande do Sul que hoje nos prestigiam, senhores adjuntos de comando, senhoras e senhores oficiais, subtenentes e sargentos, cabos e soldados, senhoras e senhores convidados que nos assistem aqui presencialmente no pátio Batalhão Curupaiti, agradeço pela presença. E aqueles que nos assistem pelas plataformas digitais da EASA. Muito bom dia a todos. Antes de iniciar a minha mensagem aos concluintes do CAS primeiro turno 2022, não poderia deixar de agradecer e fazer uma referência especial a todos que nos prestigiam assistindo nossa formatura. Quero fazer também uma referência especial a toda a valorosa equipe do Corpo Permanente da EASA, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados, da qual tenho um orgulho imenso em fazer parte, cumprimentando-os pela excelência dos trabalhos realizados em prol da Casa do Adjunto, Os quais se refletem no sucesso do curso que ora se encerra. Muito obrigado a todos. Caríssimos sargentos alunos do turno 91 do CAS, agora na condição de segundos sargentos aperfeiçoados, novos horizontes se abrem às suas frentes. Horizontes com muitas oportunidades e responsabilidades. A conquista do CAS, que ora está sendo celebrada, revela-se naturalmente por ser um grande divisor de águas do ponto de vista profissional. Portanto, torna-se imprescindível ser mantida a permanente impulsão do combate e serem estabelecidos novos horizontes profissionais. Para isso, valorizem a prática constante da disciplina consciente e da disciplina intelectual, somados aos princípios cívico-patrióticos, éticos-morais e à busca permanente em termos um exército e uma nação mais fortes e pujantes. Suas conquistas são frutos de muita dedicação e empenho, desde o início dos estudos, ainda nas suas organizações militares, dividindo a dedicação entre manuais e as diversas missões do trabalho. Foram necessários métodos e organização para compatibilizar as horas previstas de estudos com a intensa vida na caserna. Além disso, neste momento, há que se destacar a importância de seus familiares e amigos na conquista de mais este objetivo na vida dos senhores. Ter em vista que, mesmo estando à distância, eles prestaram um apoio moral e psicológico significativo e torceram incondicionalmente para o pleno sucesso. Hoje, o Exército Brasileiro recebe mais 273 sargentos aperfeiçoados. Os senhores encerram esta etapa muito mais preparados do que quando chegaram à IASA. Não apenas pelos ensinamentos que lhe foram apresentados pela equipe de instrução, mas também pelos vastos conhecimentos que vocês mesmos trouxeram para as salas de aulas, adquiridos dentro da caserna, ao longo dos anos de serviço. Tal conhecimento é vital e não pode ser substituído. Regressam, a partir de hoje, para as suas organizações militares de origem, agora como sargentos aperfeiçoados e com uma pléiade de densos e profundos conhecimentos técnico-profissionais, o que os levarão a assumir relevantes funções nos campos operacional e administrativo, nas quais terão que materializar os conhecimentos aqui internalizados e auferidos. Estamos muito felizes porque vocês se propuseram a vencer esse obstáculo e chegou a hora de receber o prêmio, a quaderna com a estrela, símbolo do sargento aperfeiçoado. Recebam-na com toda a honra que a envolve, fruto do seu sacrifício e crença na sua capacidade. Ostente-a com muito orgulho e sirvam de exemplo, de liderança e de motivação profissional a todos os subordinados, pares e superiores. Em nome da IASA, a Casa do Adjunto, desejo um feliz retorno para o convívio de seus familiares e das suas organizações militares e que o grande arquiteto do universo os abençoe e ilumine, profissional e pessoalmente, e que mantenham permanentemente acesas as chamas da vibração pelo nosso glorioso exército brasileiro e que tenham internacionalizado em seus corações e mentes, o Brasil acima de tudo. Parabéns por essa conquista e sejam muito felizes. A Casa do Adjunto é e sempre será a casa de cada um dos senhores. Para finalizar, pela última vez o nosso brado da nossa escola em homenagem aos 273 novos sargentos aperfeiçoados do Exército Brasileiro. EASA, a Casa do Adjunto, Brasil acima de tudo! O senhor general Racha Lima, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Paraná Rúzio da Parada. Senhor coronel Floravante, comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Sargento das Armas, senhores comandantes de organizações militares, representantes dos órgãos de segurança pública, representantes do poder público aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores convidados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos, pois estarem aqui emprestam um brilho e um significado muito especial a essa solenidade. Como mensagem aos nossos concluintes do curso de aperfeiçoamento do dia de hoje, creio que as belas palavras do bom manhã da escola já são mais do que suficientes e atribuem uma alegria e uma responsabilidade muito grande ao nosso público especial do dia de hoje. Entretanto, gostaria de deixar uma mensagem a três grupos que são fundamentais para o ato cívico que hoje estamos realizando. Em primeiro lugar, na pessoa do coronel Floravante, comandante desta escola, eu gostaria de cumprimentar a todos os integrantes do Corpo Permanente da Casa do Adjunto, instrutores, monitores, subtenentes e sargentos, capos e soldados, todos aqueles que fazem o dia a dia de excelência dessa escola uma realidade. Parabéns pela missão cumprida. Gostaria também de me dirigir aos familiares dos nossos concluintes do curso de aperfeiçoamento de sargento. Os senhores e senhoras foram a inspiração, a energia, o entusiasmo e com certeza a razão de ser que levou cada um desses sargentos que ostentam esse semblante orgulhoso aqui no dia de hoje para que eles cumprissem a missão. Assim sendo, parabéns por tudo aquilo que fizeram e que representam na vida de cada um deles. Sem a presença de cada um dos senhores e senhoras, esta missão não seria cumprida. E assim sendo, parabéns e muito obrigado por tudo aquilo que fazem e que certamente seguirão fazendo. E por último, quero me dirigir aos sargentos do turno 91 de curso de aperfeiçoamento de sargentos. Hoje, a missão não se encerra. Hoje, a missão começa. Lembrem-se daquilo que tive a oportunidade de dizer aos senhores na aula inaugural deste curso. Chegou a hora de avançar e paulilhar outro compartimento do terreno. A missão permanece ser o elo fundamental entre o comando e a tropa. Entretanto, a partir do dia de hoje, será exigido de cada um dos senhores uma nova postura, uma nova referência, novas entregas. Para isso, os senhores foram diuturnamente preparados aqui nesta escola. Por meio da instrução, por meio do desenvolvimento de atitudes e, principalmente, por meio da troca de experiências com seus instrutores, monitores e entre vocês mesmos. Chegou a hora de voltar às suas unidades e serem os elementos que irão promover a coesão, a prontidão e a operacionalidade de suas organizações militares, com o trabalho diário. Lembrem-se sempre disso. O nosso exército, o exército de Caxias, é um só. E os senhores são instrumentos fomentadores deste espírito de corpo, através da hierarquia, da disciplina e do exercício permanente e efetivo da liderança. Parabéns a cada um dos senhores e sejam muito felizes no prosseguimento da missão. Que Deus os abençoe.